E aí pessoal, aqui é o meu Tobairi, bem-vindos a mais um jogo rápido. Dessa vez eu vou trazer um jogo para você chamado The Shrouded Isle, que é um jogo bem diferente. Ele é um jogo que sempre me assustou pelas screenshots, porque ele só tem duas cores, três cores na verdade, do jogo inteiro. Mas a maioria das screenshots tem só duas cores. A padrão é esse luz flamejante aqui, que é esse verde com amarelo brilhante. Eu acho isso meio agressivo, mas eu vou jogar com ele aqui um pouquinho, depois eu coloco nas outras opções. Bom, o que é The Shrouded Isle? Eu estou fazendo ele em parte porque ele também está em promoção hoje na Steam, por causa da promoção de Halloween. Em parte porque eu achei um jogo interessante, eu sempre tive curiosidade sobre ele e agora eu tive a oportunidade de jogar e testar um pouquinho e mostrar para vocês. The Shrouded Isle é um simulador, é um gerenciador barra simulador de vila governada por um grupo de fanáticos religiosos que querem impor a religião deles a todo custo e adorar um deus bizarro. Alguma coisa assim. É um jogo onde você vai guiar, você mais ou menos está no encargo da igreja local, sei lá, e você está com aquele grupo ali e vocês têm que sobreviver o apocalipse. O apocalipse vai chegar daqui a três anos e daqui até lá vocês têm que lidar com decisões na sua aldeia para poder guiar mais obediência, mais fé, penitência e tudo mais. E também sacrificar uma pessoa a cada trimestre. Eu vou continuar um jogo que eu já comecei aqui, porque normalmente jogos rápidos eu não começo do começo, porque senão eu acabo mostrando bem pouco do jogo. A intenção desse jogo aqui é um vídeo relativamente curto, ou sei lá, de 15 a 30 minutos, onde eu posso dar uma pincelada melhor no jogo. É, vocês estão vendo aqui, a arte do jogo é essa, é essa a cor, mas honestamente eu não vou conseguir jogar nisso aqui não, eu prefiro a Era Venenosa, que é um pouco mais, menos brilhante, sabe? Menos ofensivo para os meus olhos. Basicamente isso aqui é a sua vila, né, se vocês conseguirem discernir as coisas por essa arte. Mas tá aqui, a catedral, onde a gente mora basicamente e chega carta aqui todo trimestre e a gente pode decidir o que fazer com certas, é, cartas normalmente com certas escolhas e tudo mais. Aqui são cinco famílias que moram na nossa aldeia e cujas famílias, né, cujas pessoas, integrantes das famílias, a gente tem que escolher a cada trimestre uma de cada para ser conselheira. A gente tem que investigar essas pessoas, por exemplo, vamos ver aqui a propriedade do Zefferson. A gente tem que investigar as pessoas para descobrir o pecado delas e aqui a virtude delas. Então, por exemplo, a Bela Everson, ela é honesta. Honesta aumenta a penitência dela. Então, se eu usar ela como uma conselheira pelo próximo trimestre, provavelmente, e usar ela para decidir certas coisas, para agir, provavelmente a penitência da nossa vila vai aumentar um pouquinho mais. Mas ela é indisciplinada. Então, ela afeta a disciplina negativamente porque o pecado dela tem a ver com disciplina. Então, todo mundo tem, obviamente, um nome, tem uma virtude e um pecado. E essa virtude e pecado influencia as cinco características aqui que você precisa manter na vila para poder manter os seus aldeões aí bitolados no seu apocalipse, né, seja ele real ou não, desse mundo aqui. Mas os cinco são ignorância, fervor, disciplina, penitência e obediência. E cada um deles é guiado, talvez, por uma família. Então, a Cagney, ela organiza a queima de livros e provê o sustento à aldeia. Então, eles dão ignorância, né, se eles queimam livros, o povo é ignorante. O fervor aqui é lidado pela família Iosefka. Trabalha a Duda é formada com peste de carpintaria, mestre de carpintaria e maçonaria que constrói os grandes monumentos para o nosso senhor. Então, o fervor aqui aumenta com esses monumentos. Os Caldo com a disciplina, os Jefferson com a penitência e Blackburn com a obediência. Cada um deles tem um Lil'o Flair ali. Esse aqui são os mais ricos e comerciantes. Esse aqui é responsável pela chibata e confissão. E esse aqui é interrogação dos rebeldes quando necessário. No momento, a família Blackburn está com risco de se rebelar, se não me engano. Por quê? Porque a obediência está diminuindo. Na verdade, eu acho que a obediência é geral, né? Na verdade, está diminuindo. E se a gente não lidar com isso aqui nesse trimestre, vão surgir rebeldes. Eu não sei o que acontece quando surgem rebeldes. Porque eu não joguei o suficiente, né? A primeira vez e eu achei um momento interessante para a gente poder começar a gravar. E aqui nós temos três anos restantes até o despertar do senhor. E eu devo manter as virtudes da aldeia até lá. Então, depois que acabar os três anos, eu não sei o que acontece. Mas são, obviamente, doze trimestres que a gente tem que lidar. Se não me engano, eu estou no quarto trimestre, o terceiro ou quarto trimestre. Além disso, eu tive uma visão esses dias aí para trás. E eu preciso encorajar a ignorância e encontrar o contador de mentiras. Eu não sei qual das criaturas aqui, qual das pessoas é o contador de mentiras. Mas, provavelmente, tem alguma coisa a ver com penitência ou obediência. Eu acho que eu tenho que descobrir, investigar, quem tiver pecado de penitência. Vamos dar uma olhada aqui. Tá, vamos ver aqui a família Kengny. Quem que a gente vai escolher para ser conselheiro durante esse trimestre. Além de escolher conselheiro, a gente tem que iniciar interrogatório com a pessoa também. Então, por exemplo, Karel Kengny, eu posso interrogar ele para saber se eu descubro o pecado dele. Vamos ver. Não, a gente descobriu foi a virtude, ele tem um cantor, ele é cantor. Então, ele tem uma... Ele vai aumentar o fervor se a gente escolher ele para as ações. Como essa pessoa aqui, ela aumenta a ignorância, e eu estou com a quest, mais ou menos, né? De encorajar a ignorância. Eu vou escolher a Fânia como a conselheira desta família para o próximo trimestre. O Zé Ozefka, eu já, como é que fala? Sacrifiquei duas pessoas, a Miri e a Catarina. Como eu disse, a cada final do trimestre, você tem que sacrificar alguém. E esse alguém que você vai sacrificar faz parte das pessoas que você está escolhendo como conselheiro. Eu não posso iniciar a interrogatória aqui, não sei exatamente como funciona isso, não sei porquê. Mas eu vou indicar a Zé Ozefka, eu quero descobrir o que é isso, e também talvez descobrir a questão da impenitência dela. Se você usa a pessoa como conselheiro, também tem uma chance de você descobrir o pecado e a virtude da criatura. Ok, vamos interrogar você teimosa. Teimosa diminui a penitência, pecado leve. Tem mais alguém aqui que... Eu vou escolher a Casmira porque ela vai aumentar um pouco a ignorância. Ela vai diminuir a penitência, mas acho que não tem problema não. Penitência está de boa. Você vê que cada uma tem uma barra aqui onde deveria estar, certo? E o Zé Ferson, vamos interrogar... Ó, inteligente é negativo porque vai diminuir a ignorância, então eu não quero isso. Vamos escolher a Susan Glutona. Ok, bora indicar ela. Porque ela aumenta a ignorância. E finalmente os Blackborn, que eu já sacrifiquei alguém ali. Vamos ver... Inquestionável, grande obediência. Eu vou pegar ele, mas primeiro eu vou interrogar o Valesliza. Mas eu vou indicar ele como... Porque mais 15 de obediência é muito bom. Ele como conselheiro, porque isso vai ajudar bastante a gente a aumentar a obediência. Porque se a obediência não aumentar, vai ter Rebelde, né? Beleza, então a cada mês dos três do trimestre, a gente tem que decidir o que fazer... Escolhendo aqui de um a três conselheiros. Então, por exemplo, nesse próximo trimestre, eu vou fazer o seguinte. Eu vou investigar a heresia para aumentar a obediência. Olha aqui, ó. E vai aumentar 10 de obediência, porque eu estou investigando. Só que vai aumentar mais 15, porque ele é inquestionável. Eu também vou escolher... Isso aqui vai diminuir o que? A disciplina? Se eu escolher você, vai diminuir bem pouquinho da disciplina. Não vai aumentar a penitência. Não vai aumentar a obediência. Na verdade, não vai mudar nada, né? Quer dizer, vai aumentar menos. Ah, é porque... Olha aqui. Como eu posso escolher só uma pessoa. E aí, as ações dela vão ter mais impacto. Se eu escolher duas, ó, vai aumentar menos a obediência. Se eu escolher três, vai aumentar menos ainda. Então, a não ser que eu escolha outra pessoa que seja obediente, que no caso aqui não tem. Eu vou escolher só ele por enquanto. Vamos ver qual vai ser o resultado. Então, ele investigou aqui, interrogou os odeões. Alguns pais conspiraram para esconder as crianças do ritual. Aumentou a obediência. Só que ele tem... Ele é retraído. Então, ele diminui 20 de fervor. O que é tenso, né? Bastante tenso. Não escuta vazio falar nenhuma palavra o mês todo. Pelo fato de ele ser tímido, né? Retraído e tudo mais. Ele não, tipo, publicamente adora, sei lá, com fervor o suficiente. Beleza. Janeiro veio. Vamos ver o que a gente vai escolher. Eu tenho que aumentar o fervor agora. Isso aqui seria uma boa, que aumentaria um pouquinho do fervor. Não vou escolher ela, porque ela também é sem fervor. Vou escolher você. Vou aumentar menos o fervor, mas eu vou ter outro mês para escolher isso aí, né? Então, vamos... Ah, e outra. Quem eu escolho, aumenta a aprovação da família. Quem eu não escolho, diminui. E a família, ó... Aqui, eles são neutros. Por exemplo, a família Everson está insatisfeita. Menos 25. Então, a família que eu não escolho... E você está menos 55. Então, o ideal é escolher isso aqui. Porque senão, aí, os Everson tem o risco, não sei se de rebelar ou alguma coisa assim. Provavelmente, eles vão ficar tensos comigo. Escolher esses dois aqui. Vou aumentar um pouquinho o fervor e um pouquinho a disciplina. Na verdade, eu posso aumentar a ignorância também. É, vamos. E eu também quero descobrir mais sobre os pecados e virtudes, né? Ó, isso aqui aumentou a ignorância não sei quanto. Por quê? Porque eu não sei qual que é o... Nossa, diminuiu bastante o fervor. Gasta o dinheiro do orçamento em almofadas para os bancos da igreja. Isso diminui o fervor, aparentemente. Ah, tá. Então, o próximo resultado diminuiu bastante o fervor, né? Ela construiu o monumento, aumentou o fervor. Esse comportamento aqui, a gente não sabe qual é o resultado. E esse aqui, a gente descobriu que ela é narcisista e diminuiu um pouquinho a penitência. Aprendeu sobre meses e retecidos macios. Aumentou a ignorância. Ah, ela é analfabeta. Aumenta a ignorância. A gente descobriu isso dela. E ela é impenitente, né? Ela é teimosa, então, diminuiu a penitência. A gente só tem mais um mês para fazer as coisas funcionarem. E eu acho que eu vou escolher aqui a magistrada Iosefka porque ela está muito... A família dela está muito insatisfeita. E, além disso, eles vão construir um monumento. Eu só não gostaria que... Ah, não. Mas está certo, né? Isso aqui... Nossa, mas vai diminuir muito a penitência. Eu vou ter que aumentar a penitência de alguma outra forma. Para que ninguém aumente a penitência. Só você. Tá, né? Vai ter que ser isso aí. Porque o resto diminui a penitência. Por exemplo, você. Isso aqui vai diminuir o fervor que eu não quero. Isso aqui eu até poderia usar, mas o fervor não vai aumentar o suficiente. Então, vamos lá. Eu só precisava aumentar a obediência mesmo até o final do mês. Eu acho que eu consegui. Beleza. Vamos só ver aqui. Descobrimos que ela é uma assombração. Ou seja, ela tem uma ignorância maior. Só que a penitência diminuiu aqui. E o resultado aqui dos líderes... Beleza. Isso aqui está insatisfeito, mas não está rebelde ainda. E eu acho que a gente tem que evitar isso aí. O fim da estação está próximo. O sacrifício precisa ser feito. Então, agora a gente tem que escolher entre as cinco pessoas alguém para sacrificar. Se eu, por exemplo, sacrificar você, a Fania Kegney, o fato dela ser gentil vai fazer com que as pessoas pensarem que ele sacrificou ela por causa que ela era gentil. Então, vai aumentar o fervor no geral. E assim sucessivamente. Só que, se eu sacrificar ela, por exemplo, como ela tem uma virtude ignorante que eu não conheço direito, vai ter um resultado meio imprevisível. As pessoas não vão ficar completamente... Nossa, ele sacrificou ela. Então, significa que a gente não deve ser ignorante. Provavelmente vai diminuir um pouco a ignorância. Mas, se eu fosse sacrificar, por exemplo, a Casimira, que já é analfabeta, aí vai ter um impacto bem maior na ignorância. Eu vou sacrificar... Esse cara aqui, ó, eu quero muito inquestionável. Então, eu vou sacrificar a Fania Kegney. Ó, os aldeões que confiavam na reputação de Fania ficaram em dúvida e perderão a ignorância. Então, a gente vai perder um pouco de ignorância. Vai aumentar o fervor e não vai mudar a penitência. Eu acho que, na verdade, eu devia aumentar a penitência. No caso, seria com você. Vai aumentar bastante a penitência. Vai diminuir um pouco o fervor. Mas, o problema é que eu já sacrifiquei duas pessoas da Iosefka. E, tá vendo? Eles vão ficar rebeldes. E eu não posso fazer isso. Creio eu. Vamos sacrificar você mesmo. E agora, né? Tem aqui toda a animaçãozinha pra gente ir lá e sacrificar. É a única cor do jogo. Além das que você escolhe, é esse vermelho, né? Engraçado que não sangrou. Normalmente, o sangue derrama ali. Muito bem. Então, a gente agora... A família guarda um rancor silencioso. A aprovação da família, menos 50. E todas as outras famílias aumentam em 5. Essa família agora tá neutra. Lembra que ela tava mais 45, né? E a aldeões vê Infânia como um marte que morreu pelo bem maior. Aumentou o fervor e diminuiu a ignorância. Porque ela era ignorante e era sem fervor, né? Então, é basicamente o contrário do que a pessoa é. Então, assim, faltam 2 anos. Cada vez menos confissões sendo feitas. Eu tenho que estimular a penitência deles até o fim da estação. Eu não sei o que acontece se a penitência, por exemplo, de acabar a estação é penitência negativa. Será que o jogo acaba? Não sei. Tem 2 anos restantes. A gente tá na primavera. Vamos lá. Não tem nenhuma carta, por incrível que pareça. Vamos iniciar o interrogatório aqui sobre você. Você é impenitente. Você vai aumentar o fervor, só que vai diminuir a penitência. Eu preciso de alguém que aumenta a penitência. Eu vou indicar você, que eu não sei qual é a sua virtude. Quem sabe é o negócio da penitência. E o Zé fica... Não tem ninguém pra interrogar? Vamos com você. Aqui eu já posso interrogar. Indisciplinado. Eu vou indicar essa criatura aqui, Neda. Porque ela vai aumentar a penitência. E a gente vai interrogar... Você é obediente, porém indisciplinado. Eu vou pegar a Susan. Porque ela tem uma boa... É... Boa propriedade ali da ignorância. E eu vou interrogar você, Vadim. Condenado. Mais penitência. Tudo bem. Só que eu precisava... De ter um pouco de... Bom, vamos escolher. Precisava ter um pouco de balanceamento, né? Certo. Escolhi todo mundo. Vamos fazer mais uma estação aqui. Dessa vez eu vou um pouco mais rápido. É... Eu quero flagelar. Ó, vou aumentar bastante a ignorância. Eu quero... Esse cara. A disciplina vai diminuir um pouco? Eu poderia... Não, só que aí diminui bastante a penitência. Vamos fazer só esses dois? Vai ter uma coisa positiva, né? Nessas duas famílias. Diminui um pouquinho e tal. Certo? Resultado excelente. Rumor de pecado. Dizem que ele é desobediente. Ok. Então, infelizmente, vai diminuir a obediência toda vez que a gente usar ele. Só que eu ainda preciso achar o tal do contador de mentiras, né? É... Aumentou com esses três. Esses dois diminuíram. O ideal seria construir... Opa! Uma carta avisa. Caro líder, os espíritos me contaram que vossa senhoria foi amulsoado com má sorte. Mas não se desespere. Faça favores à família Everson para escapar desse tormento. Mostre publicamente que a família Everson é sua favorita. Quem quer a Everson? Essa aqui. Ou exija que a família Everson revele quem enviou a carta. Essa aqui a família Everson vai gostar. E esse aqui vai ter um resultado desconhecido. Eu vou nesse resultado desconhecido. Diz que Susan tem um forte conexão com o mundo espiritual e que fala em nome deles. Então, Susan justamente é quem eu estou utilizando, né? Tá. É... Não teve nada de ruim, mas... Tem que tomar cuidado. Certo. Vamos escolher ela de novo. A disciplina vai diminuir. Então, a gente vai escolher você. E eu acho que eu vou escolher você também. Porque eu preciso dar um pouquinho de aprovação para essas duas famílias aqui. Porque senão eles vão se rebelar. Ok. Ignorância. Tá bom. Eu preciso achar o tal do... Auto-aversão. Ela tem mais penitência. Legal. E diminuiu um pouquinho a obediência. Que é tenso. Aumentou penitência. Susan conta histórias horríveis. E abaixa o imposto sobre açúcar e carne. Diminuiu a disciplina. Interessante. Certo. Cara, eu quero ver o que acontece quando a gente... Se a gente matar, por exemplo, essa pessoa. O que vai acontecer com a família Iosefka. Os guardias reportaram uma profanação. O túmulo de Catarina foi profanado. E mexeram no seu corpo durante a noite. Catarina e Iosefka. Envie patrulhos para prender os saqueadores. Vai encorajar a obediência. Aumentar as rações de comida. Vai encorajar o fervor. Ou esconda as evidências dos membros da família. Encorajar a ignorância. A ignorância já tá bem alta. Encorajar o fervor. Encorajar a obediência. Vamos de ignorância mesmo assim. Porque eu quero ver o que acontece se a gente chegar no máximo. Quem sabe. E a aprovação da família Iosefka aumentou 5. Legal. Muito bem. Vamos pegar mais penitência. Vai diminuir a disciplina. Não. Calma. Vamos descobrir mais esses dois. Vamos ver. Ó. Tá quase no máximo ali de queimar livros. É disciplinada. E o fervor aqui. Não sei qual que é o resultado. Com uma desculpa esfarrapada para justificar seu atraso de disciplina. Talvez seja o contador de mentiras, né? E a virtude dele teve um resultado não conhecido. Diminuiu todo mundo, mas vocês aumentaram um pouquinho. Que é muito bom. Certo. Vamos fazer o sacrifício. Quem será o sacrificado? Por que você tá negando? É uma grande virtude. Talvez por isso. Que esteja negrito. Tá. Para fins científicos, vamos ver o que acontece se eu sacrificar uma pessoa da família que eu já tenho. Ah. Eu não tenho provas contra as transgressões de Milos. Hum. Tá. Isso não vai ter um resultado muito bom, né? Ainda mais que vai diminuir bastante a penitência. É. Vamos. Vamos. Pior que você, eu também não tenho. Nós foram escolhidos na estação passada. O problema é que fazendo isso aqui vai diminuir bastante a penitência. E a Susan? A Susan vai fazer diminuir a ignorância, mas a ignorância tá de boa. Vamos sacrificar ela. Ela que mandou aquela carta bizarra. Pedindo aí favores para a família Everson. Graçado. Será que o jogo atualizou de ontem para hoje e mudou? Porque agora, tipo, antes derramava um monte de sangue. Será que o jogo ficou... Fresquinho? Ok. Temos uma carta. Depois de uma tempestade, fora a Testeira alcançou a costa. Os aldeões querem jogá-lo de volta no oceano, mas vossa senhoria reflete se a chegada dele é mais do que coincidência. A gente mora, tipo, numa ilha. É, obviamente. Shrouded Isle. Joga o Foraceiro no mar e estimula a ignorância. Peça a Blackborn para ignorar, interrogá-lo. A ignorância vai diminuir, mas... Ou peça a família Kengny para vigiá-lo. A ignorância vai diminuir, mas... A Kengny aumenta a ignorância. E a Blackborn tem a ver com obediência. Vamos interrogar ele com a família Blackborn? Ou a gente pode jogar logo... Não, vamos jogar o Foraceiro no mar, aumentar a ignorância e ver se isso aqui dá alguma coisa legal. Tá, como o vídeo ainda está a 21 minutos, vamos correndo aqui fazer mais uma rodada. Você é cleptomaníaca. Ah, você não é contador de mentiras. É, tipo, é contador de mentiras, não é ladrão. Vamos indicar, então... Mas cleptomaníaca é de obediência. Então, eu acho que o pecado lá de contador de mentiras é de obediência ou de disciplina. Então, se tiver alguém... Vamos pegar você. É, vai. Indisciplinado... Opa, não, 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 não. É, não tem nenhuma... Vou pegar o Milos de novo. Interrogatório com você. Promíscuo. Uau. Vou pegar você porque eu quero descobrir seu pecado. É, não tem interrogatório. Vamos pegar... Você. Acostumado. Tem o Vadim também, que pode ser... É, o tal do contador de mentiras. Tá, a ignorância aqui tá muito alta, né? O que é ótimo, mas assim... Que eu tô focando nela, já que o jogo pediu pra fazer isso. Vamos focar... Vamos pegar por pecado. Eu quero descobrir os pecados do povo. Vou pegar esses três. Tá, rumor de virtude. Dizem que ele é disciplinado. Legal. Ele é muito jovem pra essa responsabilidade. Diminuiu um pouquinho a obediência. É... Ainda não descobrimos a virtude dele. Lidera a aldeia. Desobediente. Tá. Bacana. Então, rumor de pecado. A gente sabe que é desobediente. E eu acho que o negócio tá mentira. A mentira deve ser disciplina, né, galera? É, então... Eu vou pegar você e você. Depois eu vou ter que aumentar a obediência. Cara, eu nunca descubro o que que ele é. Covertitude, prebem, amigo, que aumenta a obediência. Legal. E é bom eu escolher o Epherson aqui também. Porque a família tá meio que triste comigo. A gente vai ter que aumentar um pouquinho a disciplina. Mas eu vou ter que... Deixa eu ver. Vou pegar você pra aumentar um pouquinho. Vou aumentar bem pouco, né? Talvez vai aumentar, na real. Esse aqui acho que aumenta mais. É, vai aumentar bastante. É... Infelizmente, impacto desconhecido. Você é rebelde. Tá, ok. E você é promíscuo. A gente já sabia. Ah, não. Acabei de descobrir. Ele é promíscuo. Já está com outra amante. Tá, então eu vou ter que descobrir mais sobre esse contador de mentiras depois. Eu, dessa vez, vou sacrificar um Epherson. Porque eu quero ver o que acontece lá no negativo. E a obediência também ficou negativa, hein? Não, 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 não. É. Você é promíscuo. Nossa, eu queria alguém que... Porque ele é amigo, ó. Eu vou ter que sacrificar você. Vai diminuir a obediência bastante? É, você também, né? Ou vai diminuir a disciplina, né? Vai aumentar a obediência. Cara. Se eu sacrificar você, a obediência vai lá embaixo. Tá, vamos lá. Vamos ver o que que dá. Eu quero ver o que acontece. A família ficar muito negativa. E mostrar pra vocês. Eu quero mais mostrar pra vocês do que ver por meus próprios olhos. Porque primeiro gameplay, primeira tentativa, assim, de um jogo... Ó, sacrificamos a vida de prêmio em nome de Chernobog pelo bem nosso ovo. Nossos pêsames. Ah não, tá. Isso aqui é... Ó. A família Epherson está em cólera com sua tirania e eu declaro como inimigo. Aprovação menos 100 e aprovação de outras famílias mais 5. Certo. Eu achei que eu tinha matado o contador lá. Os criminosos revoltosos estão falando do apartamento sobre a religião. A rebelião. O meu Epherson está desafiando a minha autoridade. Eu devo acalmar-los nessa estação para evitar uma revolta. Então, se eu não acalmar eles agora, eu fico revoltoso. Saquei. Então, é uma coisa... É um negócio de pisar em ovos, né? Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. O gameplay já deu pra ver bastante, né? Vocês veem que cada playthrough aqui não deve ser muito longo. Porque são 12 dessas estações. Se você faz relativamente rápido, cada partido deve ser o quê? Uma hora e meia, alguma coisa assim. Mas fica aí. Fica o jogo pra vocês. A recomendação, caso vocês se interessem pelo game. E fiquem ligados, obviamente, pra mais outros jogos rápidos. E me sugiram outros aí nos comentários, caso vocês tenham sugestões. Até o próximo vídeo, galera. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de